Cândida, detergente, desinfetante, amaciante... Tá faltando álcool 70 até no carro do desinfetante passando aí na sua rua? Tá complicado, né? Bom, mas esse é o terceiro episódio do Pandemia Sem Neurose, o podcast que é uma realização das iniciativas de comunicação Alma Preta, Desenrola e Não Me Enrola e Periferia em Movimento. A gente tá aqui pra trazer informações que são do interesse dos moradores e das moradoras das periferias de São Paulo sobre o coronavírus. E aí você já fica com a primeira, viu? Se não tem álcool, pode limpar com água e sabão que vai dar tudo certo. Vamos lá? Vamos começar? Olha só, tá circulando aí uma mensagem no zap, né? Dizendo que o governo federal começou o cadastro do auxílio cidadão. E é golpe, viu, galera? Nem abre, muito menos aí preenche seus dados. Essa fake news aí pegou carona no anúncio que o posto de piranga do presidente, aquele ministro Paulo Guedes, fez outro dia aí dizendo que pretendia criar uma espécie de bolsa corona aí pros trabalhadores informais, pros microempreendedores individuais, né? Só que acontece que essa medida tá muito longe de entrar em vigor. E já tem um monte de gente dizendo que se fosse aprovada, né? Ela seria uma grande de uma furada. Primeiro porque como é que você chega nesse cara sem carteira, né? Você precisaria organizar um jeito de cadastrar. Ia ser muito complicado. E segundo porque o valor que seria destinado, né? R$200,00 por pessoa ou no máximo R$400,00 por família é muito baixo, né, gente? Até aí tem uma galera aí fazendo uma outra proposta, né? Essa proposta seria a renda básica. Essa renda básica, ela daria R$1.500,00 por família, né? No máximo R$300,00 por pessoa da família. Incluindo crianças e pessoas aí, né, com alguma invalidez. Na proposta do posto Ipiranga lá, do Paulo Guedes, só adultos que não estão conseguindo fazer o seu bico por conta do corona que iriam receber. Essa outra proposta, né, que tá com até uma baixa assinada já rolando, que tem mais de 100 mil assinaturas. Todo mundo que tá no Cade Único já pôde participar, né? Esse Cade Único, ele cadastra já um monte de gente, mas tem muita gente que já tá cadastrada lá que não recebe nenhum benefício, né? Isso já incluiria quem é trabalhador informal. Quem quiser saber mais sobre isso aí, dá uma olhadinha na página dessa proposta, que é www.rendabasica.org.br No meio de tudo isso aí, tem uma boa notícia, pelo menos. Então, dia 31 de maio, a Congás não vai fazer nenhum corte, né? Foi o governo do estado que aprovou isso aí e já é um adianto pra quem não tá conseguindo fazer o seu corre aí, fazer o seu bico. Pena que é só pra quem tem gás encanado, né? Que é a minoria. Mas já é um adiantinho. Então é isso, pessoal. Acompanha aí o Alma Preta, o Desenrola e Não Me Enrola e o Periferia em Movimento nas redes sociais, né? Dá um Google e entra aí no site deles. Adiciona o número aí do nosso Zap, que é o 95781-6636. E manda um oi pra gente, que aí a gente fica mandando pra você o podcast, né? Essas mensagenzinhas aqui. Beleza? Falou, gente! Detergente desinfestante.